Galera, vocês não fazem ideia do quanto arrependido eu tô. Quando eu olho pra situação de cabeça fria, eu não só não concordo, mas eu tenho vergonha do que eu fiz, sabe? Então assim, não existe nada que justifique aquilo. E já nos primeiros dias depois do ocorrido, a gente começou a tentar entrar em contato com o Richard, porque o que eu queria naquele momento era já pedir desculpa e já me colocar à disposição pra reparar qualquer dano. Mas a gente não conseguiu falar com ele. A única pessoa que a gente conseguiu falar foi um tio dele que disse que a gente deveria esperar o advogado dele entrar em contato, porque ele não ia falar nada e não queria nenhum tipo de conversa. E isso aconteceu ontem, no final do dia. Somente ontem, no final do dia, o advogado dele entrou em contato e a gente tá aí resolvendo toda a situação. De verdade, foi um erro. Me arrependo pra caramba, me envergonho de tudo que eu fiz, mas cabe a mim agora só reparar toda a situação e aprender com tudo isso. Aprender também a lidar com a coisa que eu nunca tinha passado na vida, que foram aí as pessoas pegando a história, distorcendo completamente, falando coisas horríveis ao meu respeito. E o que eu faço com isso? Simplesmente, tipo, agradeço, né? Porque de uma forma ou de outra tá corroborando pra que eu evolua em conta de tudo isso. Do outro lado também tiveram as pessoas assim, caraca, tipo, lindo, sabe? Galera colocando comentários bacanas, tipo, puta, obrigado, gente. Obrigado você que colocou um comentário, obrigado você, meu amigo próximo, que me mandou força. Vocês não faziam ideia como que isso não só me ajudou a continuar, mas tipo, caramba, sabe? Me fez chorar bastante e eu fico muito feliz com isso. Obrigado. E o que eu tenho a dizer é que, gente, isso me machuca pra caraca. Não só a mim, todas as pessoas que eu amo, tipo, refundiram o nome da minha mãe, tá ligado? Que seja, né? Então, quero continuar o trabalho. Galera que acompanha o trampo aí, a gente vai voltar. E a gente vai voltar a fazer o que a gente sempre fez. Gerar conteúdo pra ajudar a galera a melhorar físico, melhorar cabeça. Parece ser meio piada, né? E, tipo, melhorar autoestima e etc. Fazer com que as pessoas tenham vidas melhores, né? Então, a gente vai voltar. Agradeço todo mundo, né? O modo geral aí. De uma forma ou de outra, tudo é aprendizado. Tá bom? Obrigado, gente. Beijo no coração aí. Tamo junto.